Paraná, o segundo tempo vai começar, agora vamos lá! Vai começar o segundo tempo! Canal Gavião Fantástico! Luísa 3 Portugal 1 Dente de Leite! Campeonato Dentinho! Olha o Serbino! É o homem da peruca azul, do cabelo azul! Serbino também pode ser chamado de cru... Podemos dizer cruzeiro! O cabelo azul! Lembro o Cruzeiro, né? Cruzeiro campeão da Copa do Brasil de novo, em 2016, 18 mil campeões consecutivas, ganhou a sexta Copa do Brasil, né? Só com o cabelo azul, muito bonito, muito bonito! Olha o Dac, Nogueira! Olha o Nogueira, perdeu a bola! Olha aí, Lucas! Vamos ver o que vai acontecer! Vamos ver o que vai acontecer! O Dac, Nogueira! O Dac, Nogueira! O Dac, Nogueira! Tio Ré! O Dac! Guad, e o Schwartz, Pedro Schwartz pegou! A gente já ganha medalha de campeões de hoje. A medalha é de terceiro, quarto e único aqui é a mamãe. Vitória parcial da seleção da Suíça 3 a 1, grande jogo. Vamos ver o que vai acontecer. É atirar na placa dos patrocinadores. Fazem agradecimento a Clínica Doutor Logica Novo Sorriso, do Edson Celulare, GBA e Bistrôno, do meu amigo Gerardo, Kimura, Cienge, HF Ferramentas, Pilar Isoterapia, Exab e Administração de Bens, Condomínio App também. Novo Sorriso, eu falei. Falei do Novo Sorriso. Ai meu Deus do céu, não tá valendo nada. Não tá valendo nada. E aí E aí Vamos ver o que vai acontecer Canal Gavião Fantástico O melhor do mundo Aqui no Youtube Canal do Povo Brasileiro Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Suíça vence 3x1 Vamos ver o que vai acontecer Suíça 3x1 Portugal 1x1 Canal Gavião Fantástico Falta para Portugal Nada está decidido Tudo pode acontecer Quem vai bater para o gol É o Barcelos Na barreira O torcedor fica desesperado aqui Nosso amigo ficou desesperado Ele não acreditou no que viu Ele não acreditou Suíça vai Segurando a vitória Vamos ver o que vai rolar Vamos ver o que vem aí Canal Gavião Fantástico Quem é celebridade Quem é talento Faz sucesso Dacher Olha o Dacher Olha o goleiro Pediu falta o goleiro Mas o juiz mandou seguir Quase o time da Suíça Chega lá de novo Não Não Jogo paralisado Jogo paralisado Vai cobrar o lateral O time da Suíça Pedrinho Fez o segundo gol Pedrinho fez o segundo gol Um gol lindo Um gol muito bonito Pedrinho fez um bonito gol Segundo gol da Suíça Primeiro Gol foi do Dakero Segundo do Pedrinho e terceiro do Vitor Gol de Portugal Foi marcado pelo Camisa 5 Olha o que vai acontecer Mandou para a frente Saiu Vitória da Suíça 2 por 3 a 1 O tempo vai passando aqui Caralho Gavião Fantástico Vamos ver o que vai acontecer O nosso amigo do Banco Boi Merino O Tony É o grande Tony E durante mais de 10 anos Fez o comercial do Banco Boi Merino Banco Boi Merino Que é um banco muito famoso Dos anos 80 e 90 Tom for no thirty O nosso amigo R interferindo Banco Boi Nerimo Banco Boi Merino Coit Coitack O nosso amigo Cora Coitado Vamos ver o que rola. Vamos ver o que rola. Vamos ver o que rola. O jogador de Portugal não chega. O Barcelos, camiseta número 4. Mandou para frente, é lateral para a seleção. Errou, errou lateral a bola da Suíça. Vamos para o break, vamos para o break depois dessa. Voltamos depois do break.